Se você está pensando em tomar comprimidos de minoxidil para queda de cabelo, calvície, mas está preocupado em relação à segurança, a efeitos colaterais, esse vídeo é pra você. Eu sou Luiz Gameiro, médico dermatologista, e mais uma vez, bem-vindos ao canal. Quem não se inscreveu, aproveita já. Sempre que a gente vai tomar um medicamento, a gente se preocupa. Será que é seguro? Tem efeitos colaterais? Mas, lógico, a gente quer tomar um medicamento pra melhorar, pra tratar algum problema, mas a gente não quer criar um outro problema. E é por isso que os estudos científicos abordam muitos pacientes tomando e relatam o que aconteceu com essas pessoas. E no caso do minoxidil oral, a gente tem um estudo grande publicado no ano passado no jornal da Academia Americana de Dermatologia. E o que esse estudo aponta? Envolveu mais de 1.400 pessoas, pra vocês terem uma ideia, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, na Austrália e no Brasil. E esse estudo mostrou que sim, o minoxidil oral, através de comprimidos, pra tratar de calvície, de alopécia, de problemas de queda de cabelo, é sim seguro. E quais os efeitos colaterais que foram vistos nesses pacientes do estudo? Em primeiro lugar, é o crescimento de pelos em outras áreas do corpo. Então, os pacientes estavam tomando minoxidil pra queda de cabelo, mas tinham, eventualmente, crescimento de pelos, por exemplo, no braço ou no rosto. Só que esse problema de crescimento de pelos, apesar de ser comum, no estudo eles relataram em torno de uma a cada cinco pessoas. Mas isso também depende da dose que o paciente está tomando. Esse efeito não foi algo que transtornou as pessoas. Os participantes do estudo não se importaram muito e acabavam fazendo tratamento pra eliminar aqueles pelos, ou descolorir, ou a depilação a laser, enfim, outras formas. Mas não quiseram desistir do tratamento por conta do efeito colateral, já que o benefício do tratamento em relação ao cabelo estava valendo muito a pena. Outros efeitos colaterais menores em uma quantidade aí, menos do que 2% dos pacientes estão assim, muito poucas pessoas, raramente, poderiam ter alguns outros sintomas. Por exemplo, como retenção de líquido. Às vezes pode inchar um pouquinho o pé, principalmente, ou a perna. Agora, esses casos eram mais com as doses elevadas. Alguns pacientes tiveram também leve aceleração do ritmo cardíaco, então sentia uma palpitação, que também era uma porcentagem muito pequena, e alguns pacientes tinham uma tontura leve, já que o minoxidil é, classicamente, um medicamento pra hipertensão, ou seja, utilizado pra abaixar a pressão de pacientes hipertensos, mas em doses muito elevadas, muito maiores das que a gente usa na dermatologia pra tratar o cabelo. Mas alguns pacientes poderiam ter sintoma de tontura por conta de abaixar um pouco a pressão, então tentar evitar de levantar muito rápido foi uma orientação que surtiu efeito em muitas pessoas. Pacientes com maior risco de efeitos colaterais e algum problema com o tratamento foram aqueles com problemas no rim, no coração ou no fígado. Importante a gente falar é que nenhum paciente teve, nesse estudo, um efeito colateral grave. Então, isso deu a segurança, né, com um grande grupo de pacientes pro estudo poder falar que o minoxidil oral é seguro para tratamento de queda de cabelo. Então, fique atento, relate qualquer problema desse em relação ao seu médico pra poder ele decidir junto com você se esse tratamento deve ser feito no seu caso, ok? Obrigado por assistir, um abraço, até mais!